Música What do you want leave me alone I'm so sad Queres alguma cena rápida então pede Diz-me o que é que se passa, diz-me o que é que queres Tantos olhares aleatórios que ela sente What do you want leave me alone I'm so sad Queres alguma cena rápida então pede Diz-me o que é que se passa, diz-me o que é que queres Tantos olhares aleatórios que ela sente Diz que eu respondo eu não perco o meu tempo Hoje em dia isto é minha vida não é um passatempo Sempre em Leica-Ni-Dai eu peço um espaço ao tempo Dou a minha vida pelo rap isto é o meu sustento Por favor não nos deixe cair em tentação E livrai-nos todo o mal que consome esta ilusão Tanto falo que não chega uma conclusão Eu faço isto por gosto e não por ostentação sprint à louca Chore que aqui e tu usa Ela queira que eu a leve Chore que quer que eu conduza Baby sou a mãe do homem Póris anō Queres alguma cena acumulando tampão Diz-me o que é que se passa, diz-me o que é que queres Tantos olhares aleatórios que ela sente What you only me, I know, I'm so sad Queres alguma cena rápida então pede Diz-me o que é que se passa, diz-me o que é que queres Tantos olhares aleatórios que ela sente What you only me, I know, I'm so sad Queres alguma cena rápida então pede Diz-me o que é que se passa, diz-me o que é que queres Tantos olhares aleatórios que ela sente Estou com musas, all day, all day, all night Ver-te o licor no meu copo, contido o sabor do wine Não contigo estou tão fine, eu vou lá canidade Vou lá canidade Adquiro inspiração, sempre com o mesmo lema Transpiro emoção, que desenvolve o mesmo esquema Chore toda crazy para partir meu coração O problema é que eu acabo por cair em tentação Eu vou cair na 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 tentação